João recebeu a fatura de R$ 2.600 do cartão de crédito, que cobra 10% de juros ao mês. No dia do vencimento, ele pagou quanto? R$ 1.000. Um mês depois, pagou mais R$ 1.000. E um mês depois desse pagamento, liquidou a dívida. Sabendo-se que João não utilizou o cartão nesse período, o valor do último pagamento foi de... Vamos lá, pessoal. Vamos criar aqui uma linha do tempo para você entender melhor o que está acontecendo. Hoje, venceu o cartão dele. O cartão, a fatura está lá, R$ 2.600. Só que ele não tem R$ 2.600. E ele pagou quanto? R$ 1.000. Então, hoje, no vencimento da fatura, você abriu a fatura, está lá, R$ 2.600. Só que você não tem R$ 2.600. Você pagou quanto? R$ 1.000. Não é isso? Fatura de R$ 2.600. No dia do vencimento, você pagou quanto? R$ 1.000. Legal? Um mês depois, vou colocar aqui. Um mês depois, o que aconteceu? Você pagou mais R$ 1.000. E, um mês depois desse, você liquidou a dívida fazendo um pagamento, que eu vou chamar de P, que não sabemos. A pergunta é justamente essa. Qual foi o valor do último pagamento? Então, eu vou usar aqui a técnica do arrasta-arrasta. Vamos lá. Pega a visão. Vencimento. No dia do vencimento, você pagou quanto? R$ 1.000. Só que a fatura era de R$ 2.600. Então, qual é o seu saldo devedor? Seu saldo devedor hoje é de R$ 1.600. Legal? Então, hoje você pagou R$ 1.000. Então, hoje você está devendo quanto para o cartão de crédito? R$ 1.600. Só que passou um mês. O mundo é capitalista. Pelo amor de Deus, o mundo é feio. O mundo é capitalista. Passou um mês. Ele vai te cobrar juros? Sim. Ele não vai te cobrar R$ 1.600. Ele vai te cobrar R$ 10% de juros. Então, quanto dá R$ 10% de R$ 1.600? Vai dar R$ 160. O mundo é feio. Então, você estava devendo R$ 1.600 e ele te cobrou um juros de R$ 160. Então, qual é a sua dívida agora? Sua dívida passou para R$ 1.760. Então, um mês após, você estava devendo R$ 1.760. Só que você pagou quanto? R$ 1.000. Qual é o seu saldo devedor agora? R$ 1.760 menos R$ 1.000. Isso daí vai dar quanto? R$ 700. Opa! R$ 760. Então, agora, você está devendo para o cartão de crédito R$ 760. R$ 760. Então, técnica do arrasta-arrasta. Ficou devendo mais um período? O que vai acontecer aí? Ele vai te cobrar juros? Sim. Ficou devendo mais um período? Ele vai te cobrar juros. Ele vai te cobrar juros de quanto? De 10%. Só que esses juros é em cima do saldo devedor. Qual é o seu saldo devedor? R$ 760. Então, ele vai te cobrar agora 10% de R$ 760. Isso aí vai dar R$ 76. Só que ele não está perguntando juros. Ele está perguntando o valor do pagamento. Então, para você descobrir o valor do pagamento, você vai ter que somar R$ 760 mais R$ 76. Quanto dá R$ 760? R$ 760 mais R$ 76. Faz a continha. R$ 6, 3 vão 1, 8. Vai dar R$ 836. Então, pessoal, o último pagamento foi de quanto? De R$ 836. Olhando ali as opções, gabarito, letra C.